Olá, seja bem-vindo ou seja bem-vinda ao meu canal. Se você é novo aqui, meu nome é Raiza Félix e hoje eu vim trazer para vocês uma resenha de livro. O livro é Educando Meninos, do doutor James Thompson. O autor é um americano, com doutoral de desenvolvimento infantil, já foi professor em escola, já trabalhou como psicólogo também voltado para a área de crianças e adolescentes. Tem dois filhos e ele publicou esse livro nos anos 2000. Aqui no Brasil ele saiu em 2003 pela editora Mundo Cristão. Eu não tenho o livro impresso aqui do meu lado, mas é possível lê-lo em PDF. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição. E se depois você se interessar, você pode também comprar o livro. Eu não creio que seja difícil de encontrar. Então, sobre o que o livro fala? O livro, como o nome já diz, trata da educação de meninos, não apenas a educação escolar, como a criação de meninos de um modo geral. Nesse livro, o autor vai argumentar que meninos são diferentes de meninas e ele vai mostrar toda a diferença fisiológica de hormônios, neurologia, etc. Para sustentar a argumentação dele. E ele vai dizer que por conta disso, os meninos precisam de uma atenção diferenciada. E ele vai argumentar que hoje em dia, na sociedade moderna, em que os pais trabalham muito, que muitas vezes a criança chega em casa e ela fica sozinha, que não tem ninguém, que isso é muito prejudicial para as crianças, inclusive esse dado recente de que boa parte dos casamentos terminam em divórcio, ele vai argumentar que a desestruturação dessa família nuclear é muito ruim, não só para os meninos, mas principalmente para os meninos e para a sociedade de um modo geral. E ele vai argumentando nessa linha, ele tem uma perspectiva cristã, então quem tem algo contra a religião, acho que não vai apreciar muito o livro. Ele coloca várias passagens da Bíblia durante o livro todo, ele inclusive tem uma postura negativa em relação à homossexualidade, ele acha que é possível preveni-la com uma atenção parental focada na criança, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui. Eu acho o livro como um todo interessante, acho que vale a pena ler, ele tem uns insights bem legais. O livro tem uma linguagem bem acessível, não é difícil de ler, pode ser lido em um dia ou dois. O formato também apreciei bastante, vem o texto com as recomendações do autor e ele vai respondendo também perguntas que os pais enviam para ele. Ele tinha um programa chamado Foco na Família, nos Estados Unidos, e as pessoas enviavam cartas, enviavam perguntas, e ele selecionou algumas dessas perguntas para colocar no livro. Eu achei também esse dado bastante interessante. Acho que tornou o livro mais rico. Voltando aos tópicos que ele aborda, ele vai dizer que, hoje em dia, também por conta do feminismo que ataca a masculinidade, ele tem uma visão positiva da masculinidade, da masculinidade tradicional, do pai de família. Então, ele acha que é possível desenvolver uma masculinidade positiva, mas que o movimento feminista e a mídia atual trabalham contra isso, porque a mídia só mostra uma ideia de masculinidade tóxica, violência, irresponsabilidade, promiscuidade. E o movimento feminista ataca a masculinidade de forma geral e ele vai dizer que isso deixa os meninos muito confusos e que isso não é bom para que os meninos desenvolvam uma identidade sadia e desenvolvam uma masculinidade que beneficie eles mesmos e a sociedade como um todo. Ele vai também focar na educação dos meninos e educação escolar mesmo e dizer que, de uns tempos para cá, de algumas décadas para cá, as meninas e as mulheres ultrapassam os homens em praticamente todos os quesitos educacionais. As mulheres se formam mais nas universidades, as meninas tiram notas mais altas nas escolas. E ele vai dizer que o modo como a escola é estruturada não funciona para os meninos, que, de um modo geral, os meninos se desenvolvem em um ritmo mais lento que as meninas. Os meninos têm a tendência a serem mais inquietos e que esse modelo escolar em que você tem que ficar sentado oito horas sem poder se mexer, só respondendo o que o professor fala, só se concentrando, não tendo essa atividade motora, não é o modelo que auxilia o desenvolvimento intelectual dos meninos. Gente, vou ter que dar uma olhadinha aqui nas minhas notas, então vocês podem ver, o livro é muito complexo e eu anotei várias coisas, eu não quero esquecer de nada para resenha, e não ficar superficial. O fator importante que ele argumenta é que nós precisamos dar muito mais atenção às crianças do que nós damos atualmente. Ele vai dizer que o pai e a mãe trabalhando, muitas vezes nessa rotina frenética, a criança fica negligenciada. E ele vai recomendar que se desacelere esse ritmo, ainda que por conta disso a família ganhe menos, ele vai dizer que é muito mais importante a presença e a atenção dos pais do que o padrão de conforto para a criança. Ele vai dizer que uma vez que os pais estejam trabalhando o tempo todo, a criança é uma presa mais fácil, de pedófilos, da mídia destrutiva. ele vai também falar desse aspecto que muitas vezes a criança fica de frente para a televisão várias horas por dia, porque não tem ninguém em casa, a televisão fica de babá eletrônica, como a gente diz no Brasil, e que isso não é positivo. Que isso atrapalha o desenvolvimento da criança de várias maneiras, intelectualmente, emocionalmente. Outro fator importante é que ele convoca os pais, pais no sentido masculino mesmo, a serem muito mais ativos na educação dos filhos. Inclusive, essa recomendação dele de trabalhar menos para estar mais perto dos filhos não é apenas uma recomendação para as mães, é uma recomendação para os pais também. Ele advoga que os pais derrumpam os filhos na frente da carreira, que ainda que você prejudique a sua carreira como homem, o mais importante é você estar ali para o seu filho. Isso eu achei muito legal, eu concordo. Eu acho que as crianças, hoje em dia, elas ficam realmente muito negligenciadas por conta desse ritmo frenético dos pais. E ele vai argumentar também que tanto a mãe quanto o pai são importantes no desenvolvimento do menino, mas de modos diferentes. Ele vai dizer que por conta dessa crítica feminista à masculinidade, o papel, a importância do pai também foi sendo diminuída nesse discurso. E ele vai dizer que isso é prejudicial para os meninos, que muitos meninos crescem sem um exemplo de uma masculinidade positiva e que muitos pais não reconhecem o quão importantes eles são e por conta disso muitas crianças crescem sem a presença paterna e de que isso é muito negativo, principalmente para os meninos. Ele vai dizer que um dos principais papéis do pai é dar esse exemplo de masculinidade positiva e de ensinar o filho a ter fé em Deus. É um livro com um enfoque bastante religioso, como eu disse, mas eu acho que ainda quem tem algo contra a religião acho que vale a pena ainda ler porque ele tem umas sacadas muito interessantes, como eu disse antes. Até sobre essa questão da religião ele vai mostrar dados de uma pesquisa que falam que quando a criança não aprende a ter fé não se ensina a criança a ter uma vida espiritual até a adolescência que depois muito dificilmente ela vai se envolver com a religião. Outro aspecto importante da estrutura do livro mesmo é que ele apresenta bastante dados ele mostra várias pesquisas então não é tudo achismo da cabeça dele ele embasa bem os argumentos que ele propõe uma outra questão é que ele vai dizer que antigamente a educação era muito rigorosa e punitiva e hoje a gente foi para um outro extremo de a educação ser demasiado permitiva e que muitas vezes os pais perdem a autoridade eles esperam que a criança se autodiscipline que hoje em dia tem essa valorização da criança ser um pensador independente mas ele vai dizer que as crianças não funcionam assim que a criança não tem essa capacidade de se autodisciplinar que ela tem que aprender a disciplina pelos pais que os pais devem disciplinar a criança e para os pais não terem medo porque disciplina ela não traumatiza a criança e tem muita gente que acha que a criança vai ficar com trauma psicológico se for disciplinada e ele vai argumentar que não então é isso que acontece ele vai dizer que nem aquele extremo da disciplina punitiva nem esse extremo da permissividade total são bons para a criança ele vai argumentar que é preciso ter disciplina você tem que ter autoridade como pai como mãe mas que ao mesmo tempo principalmente nos dias de hoje por conta desses vários estímulos nocivos que os meninos recebem que é necessário também ter um diálogo é necessário também criar um laço emocional entre os filhos e os pais e que para isso também você precisa de tempo daí a recomendação dele para que se trabalhe menos ainda que se ganhe menos e passe mais tempo com os filhos porque ele vai dizer o seguinte se os filhos tem uma relação emocional positiva com você quando eles são pequenos depois quando eles viram adolescentes e mais difíceis de controlar mais difíceis de proteger das influências nocivas da sociedade mais chances você tem de que ele continue ligado a você e que ele rejeita essas influências negativas eu concordo com ele nesse aspecto acho que foi uma sacada ótima dele ele vai dizer também em relação às influências negativas da sociedade que antigamente quando as pessoas não trabalhavam tanto nesse ritmo frenético os pais tinham auxílio dos vizinhos das outras pessoas que moravam naquela comunidade ali geralmente um pouco menor que ajudavam também a monitorar o comportamento das crianças é que naquela época a pessoa podia criar o filho para a cultura para a sociedade porque a sociedade não exercia essa influência tóxica e que hoje em dia você tem que criar o seu filho na verdade contra a cultura porque a cultura só manda mensagens equivocadas e que por conta disso ser pai ou mãe hoje é muito mais difícil que digamos há 50 anos atrás eu concordo com ele também nesse aspecto em relação a influência masculina em casa ele recebeu perguntas de mães solteiras viúvas perguntando sobre essa questão do padrasto se o padrasto poderia assumir essa função paterna quais eram os benefícios e quais eram os detrimentos e ele vai argumentar que embora existam padrastos sim que tem uma influência muito positiva nos meninos ele vai dizer que é muito comum que na verdade o padrasto se ponha contra as crianças e dispute a atenção da mãe com as crianças e que muitas vezes quando os pais são separados ou quando a mãe ficou viúva o menino ele se acostumou a ser o homem da casa então quando aquele outro homem chega para ocupar esse lugar vai haver um conflito então ele diz que o ideal mesmo principalmente para os meninos pelos meninos serem mais instáveis emocionalmente como ele vai propor o melhor é a família nuclear com o pai e a mãe biológicos e nisso ele vai criticar também muitas atitudes modernas em relação a casamento e divórcio essa ideia de que as crianças conseguem se desenvolver bem depois do divórcio que é pior para as crianças ficarem com pais que não se gostam mais que estão infelizes ele vai criticar essa ideia ele vai dizer que as consequências do divórcio principalmente para os meninos são duradouras e que não é essa coisa assim leve que a pessoa se recupera fácil ele vai também criticar os pais ausentes que depois do divórcio como até uma forma de punir a mãe rejeitam os filhos ele vai ser bem duro com esses homens ele vai falar também da importância dos avós que os avós tem um papel muito importante na criação dos filhos que eles devem apoiar a autoridade dos pais não mimar os netos estragar os netos ele vai falar também que muitas vezes quando os pais estão trabalhando loucamente a única pessoa que a criança tem para ligá-la à família à tradição à religiosidade é o avô ou a avó eu concordo muito com ele nesse ponto acho que é muito pouca gente quando fala de criança educação foca nos avós eu tive um avô maravilhoso e eu sei a importância que isso tem para o desenvolvimento da criança das qualidades positivas que a criança desenvolve por ter esse relacionamento sadio com os avós então aqui eu assino embaixo do que ele falou 100% ele diz também que um fator muito importante na educação dos meninos como os meninos são mais inquietos tem uma tendência maior à agressividade é importante focar aqui no livro que ele não passa a mão na cabeça de homem nenhum ele reconhece que a masculinidade tem seus pontos positivos e tem seus pontos negativos que ela precisa ser canalizada numa direção que vá trazer um bem à sociedade e ele reconhece que por exemplo a maioria dos crimes são cometidos por homens ele vai dizer que por conta dessa agressividade junto com essa instabilidade emocional dos meninos eles são maioria nos hospitais psiquiátricos são a maioria dos viciados em drogas são a maioria dos que são presos e ele vai dizer que o pai tem um papel importante em regular essa agressividade em canalizar essas tendências um pouco antissociais dos meninos principalmente através da atividade física e do esporte que nesses essas atividades o pai tem a importante tarefa de mostrar ao filho não apenas como ganhar como se esforçar mas principalmente como perder e ensinar durante o esporte lições valiosas de que você não deve fazer tudo para ganhar que você deve ser honesto que você tem que saber perder que você tem que se esforçar que você tem que saber trabalhar em equipe esse tipo de coisa e ele diz também isso eu achei muito legal que hoje em dia esses pais permissivos eles não deixam as expectativas claras para os filhos o que eles querem e o que eles não querem então quando os filhos agem de uma maneira que eles não gostam eles perdem o controle e é essa perda de controle que ele vai dizer que é ruim para a criança não o fato de você castigar ou disciplinar ele vai dizer inclusive que na hora que você vai disciplinar a criança você tem que estar calmo você não pode se descontrolar você tem que ter uma atitude de autoridade mas manter a sua calma ele vai dizer que é muito melhor quando você deixa claras suas expectativas para a criança eu quero que você faça isso eu não quero que você faça isso a criança se sente segura porque ela tem ali as expectativas claras ela sabe qual caminho ela deve tomar e quando o pai e a mãe não fazem isso a criança não sabe para onde ir e depois ela ainda é punida o pai e a mãe perdem o controle quando ela faz algo que ela não foi especialmente proibida de fazer esse ponto eu achei também muito justo eu gostei muito dessa colocação dele e ele vai comentar também que por conta desse ritmo de vida frenético que ele critica muito no livro os pais nunca passaram tão pouco tempo com os filhos e por conta disso eles querem agora uma parentalidade que seja fácil que não demande esforço que a criança praticamente se crie sozinha aí entra esse estilo de educação permissivo e ele vai dizer que isso é completamente danoso para as crianças principalmente para os meninos que os meninos precisam de uma disciplina forte ele vai também argumentar em relação a essa questão da autoridade de castigar educar que as crianças sempre vão decepcionar os pais sempre em que nesse momento é para você reagir com empatia não para você fingir que você não está decepcionado que você gostou do que a criança fez que foi errado mas você manter ainda a empatia porque a criança ela sempre vai decepcionar os pais e a criança está aprendendo ele vai dizer que o caminho ideal é você dizer tudo bem filho eu não gostei do que você fez mas na próxima vez você vai fazer melhor ele não está advogando aqui para você não punir não castigar mas para você não esperar que a criança vá te deixar feliz em todos os momentos porque a criança não vai nem o adulto vai a gente decepciona uns aos outros o tempo todo e a gente já tem mais experiência de vida imagina uma criança e ele vai dizer inclusive nesse aspecto de castigar e recompensar que muita gente pensa que isso é nocivo para as crianças mas que o mundo adulto também funciona assim se você não entrega o imposto até a data tal você recebe uma multa se você comete uma infração um crime você vai preso e esse princípio também tem que ser ensinado às crianças que as ações têm consequências ele vai falar também do desenvolvimento infantil na primeira infância e da importância que é a relação da mãe com o menino e ele vai argumentar que essa relação é diferente da relação da mãe com a menina e que o menino já lá pelos 15 meses ele já começa um processo de separação da mãe para se identificar com o pai e que o pai é muito importante nesse momento e que mais pra frente entre os 3 e 5 anos esse processo vai se intensificar e que o pai tem que estar muito presente e no começo da adolescência também mas ele vai argumentar que o papel da mãe não é menos importante e que essa troca de afeto essa presença materna ela vai ter consequências para a vida toda desse menino se essa influência foi positiva essa criança vai colher os frutos a vida toda e se esse relacionamento foi negativo esse menino também vai sofrer as consequências inclusive na saúde física e aqui ele mostra mais uma pesquisa pelo resto da vida essa parte foi muito interessante eu não tinha conhecimento dessa pesquisa eu sabia que o relacionamento entre a mãe e a criança influenciava no psicológico mas eu não tinha noção de que haviam sido feitos estudos que estudavam a questão do relacionamento emocional mãe e filho na saúde física também esse dado foi bastante revelador para mim não posso esquecer disso um outro tema que ele aborda é o que fazer quando a criança sofre bullying na escola essa foi uma das partes favoritas do livro para mim porque eu já sofri bullying já vi muita gente sofrer bullying e a postura dele eu achei excelente ele vai dizer que muitas vezes os professores ignoram e que não é uma coisa para ser ignorada que os pais devem intervir que os professores devem intervir e ele vai fazer uma comparação entre as crianças hoje em dia e as crianças de décadas atrás ele vai dizer por que as crianças de hoje em dia parecem sofrer mais com o bullying não em termos quantitativos mas em termos de danos psicológicos do que há 50 anos atrás por exemplo e ele vai argumentar que há 50 anos atrás por exemplo os pais estavam mais presentes em casa havia toda uma comunidade ali para dar um apoio emocional à criança e que essa comunidade e esses pais com esse tempo disponível para os filhos estão escassos hoje em dia e por conta disso a criança sofre muito mais do que ela deveria sofrer com esse tipo de situação e ele vai argumentar que se você está percebendo que sua criança está sofrendo muito é melhor você tirá-la desse ambiente eu achei uma proposta muito legal eu concordo com ele nisso eu acho ele um autor bem sensato em vários pontos eu não curti muito a pegada religiosa do livro até porque ele assume uma postura de que a fé cristã é a única verdadeira mas isso fui eu meu gosto mas independentemente disso eu acho que o livro vale muito a pena principalmente para quem tem filhos meninos é relevante também porque o autor ele vai contando histórias da própria vida isso permite que a gente se identifique mais com ele ele vai colocando também os dilemas que ele enfrentou como pai ele fala também da postura da esposa dele e ele vai trazendo dados contribuições de vários setores ele vai mostrando várias pesquisas e pede opinião de outros pastores de outras pessoas de outras áreas que não necessariamente tem a ver com um desenvolvimento infantil mas ele transpõe esses conteúdos em relação a educação de crianças então é um livro muito rico por conta dessas perspectivas variadas ele vai falar também muito importante de prevenção ao suicídio é um livro que tem um enfoque grande na saúde mental recomendo também muito por esse motivo ele vai argumentar também que não é bom você deixar seu filho a cuidar de terceiros principalmente na primeira infância isso quer dizer babá creche etc nisso eu lembrei daquele livro o outro lado do feminismo eles concordam nessa questão eu também concordo isso é que muitas vezes não é possível mas ele vai dizer e vai mostrar pesquisas em relação a isso que isso é prejudicial para o desenvolvimento infantil o que ele vai colocar também é que a gente força as crianças hoje em dia a crescerem rápido demais e que principalmente os meninos eles não têm esse desenvolvimento tão rápido quanto a gente gostaria e ele argumenta que a gente deveria dar mais tempo para as crianças serem crianças eu concordo com ele um outro fator importante eu não sei se eu já falei isso mas é importante frisar quando ele fala educando meninos ele não está falando só de de crianças ele está falando de adolescentes também e nessa questão da juventude ele vai dizer que hoje em dia pelo fato da sociedade não ser mais tão religiosa quanto antes os jovens ficam carentes de sentido de um sentido para a vida de um significado de uma missão e que isso os torna presas faces de diversas ideologias e ele fala para a gente tomar cuidado em relação a isso um outro ponto que ele coloca que é quando a gente pensa sobre o assunto é evidente mas na hora de fazer é outra coisa que você pode falar o que você quiser para o seu filho mas ele vai fazer o que você estiver fazendo que a criança ela não aprende pelo que você diz para ela ela aprende pelo seu exemplo então se você fala A mas faz B você pode falar A quantas vezes você quiser que a criança vai fazer B Bom, acho que eu falei sobre tudo eu sabia que esse vídeo ia ficar longo Resumo é um livro com uma perspectiva cristã falando sobre como educar meninos desde o nascimento até a idade adulta é de um psicólogo doutor em desenvolvimento infantil aborda diversos temas como sexualidade religião saúde mental educação é um livro que vai ofender algumas pessoas por conta dessa perspectiva cristã que também se contra a homossexualidade e as famílias modernas mas eu recomendo muito apesar dessa questão polêmica porque eu acho que ele tem outras sacadas muito boas é um livro de linguagem fácil e acessível fácil de ler rápido de ler eu vou deixar o pdf aqui abaixo se vocês já leram me contem aqui abaixo o que vocês acharam se vocês ficaram curiosos para ler contem aqui também diz o que você acha essas proposições dele que eu apresentei aqui não esquece de dar o seu joinha nesse vídeo de compartilhar quase esqueci de ativar o sininho quando você se inscrever aqui abaixo e eu volto num próximo vídeo falando talvez de astrologia talvez de perfume talvez de algum outro livro tudo bem? de novo meu nome é Raiza Félix e você está no Lebensfreude um beijo e obrigada pela sua atenção